A denúncia chegou através de uma mulher, depois de ter o celular roubado no setor Real Conquista, por o Elton Lucas Barbosa, de 22 anos, e Gustavo Tomásio da Silva, de 21. A vítima estava no setor Alphaville, quando reconheceu o carro vermelho usado pela dupla durante o assalto. Ela anotou a placa do veículo e ligou para a polícia. A diagonal deslocou até o local e lá confirmou-se que o veículo estava realmente dentro da residência. Nesse momento, a viatura do Tático Comando, juntamente com a viatura do Sargento Bernardes e Cabo Santos, deslocaram até o local, fizeram adentramento da residência, onde estava o veículo. Só que essa residência era a residência da irmã do rapaz que cometeu o roubo. Ela nos indicou a residência dele também, onde foi feito adentramento. Encontramos ele e a esposa dele no interior da casa. E lá dentro também encontramos um revólver calibre 22, com duas munições intactas, várias capas de celulares, alguns aparelhos ainda e uma certa quantia em dinheiro também. O Elton e Gustavo já foram presos anteriormente pela mesma equipe policial. Um tem passagem por ameaça e também por porte ilegal. Foi encontrado com uma caneta, que era calibre 22, e o outro indivíduo tem a passagem pelo tráfico, artigo 33.